Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Elson do canal Estúdio da Brinco e hoje eu estou trazendo um vídeo vlog para vocês que faz um tempo que eu não trago e é respeito de um evento PowerCon. É isso mesmo, o novo evento PowerCon vai estar trazendo aqui para Recife no dia 17, 18 de maio, Júnior Garcia, o dublador do G-Man e Miriam Fischer. Ela fez tradução do The Last of Us, entre outros. Então, eu estou indo para esse evento, eu já comprei os ingressos, vai eu e o Rodrigo, que é o amigo meu, o dono do servidor do Pristontail, até o servidor dele vai estar aqui na descrição e nós vamos estaremos lá no dia 18 só, não no dia 17, porque no sábado não vai dar para a gente ir, mas no domingo que é o dia 18, a gente vai mesmo sem falta, vamos lá estar filmando lá o evento e vamos trazer um vídeo para vocês para ver como é que vai ficar esse vídeo. Beleza, galera, também queria falar a vocês que eu estou um pouco meio gripado, então o áudio não vai ficar tão legal, porque eu estou gripado mesmo. E deixa eu ver mais outra coisa, vai ter vídeo de Adobe Premiere também no canal, que eu estou aprendendo a mexer bem já. Queria agradecer a 549 inscritos no momento que eu estou vendo agora esse vídeo que eu estou gravando, muito obrigado mesmo, vamos chegar ao fundo 1k, que é 1.000 inscritos. E é isso, galera, esse vídeo aqui só foi bem rapidinho para avisar que eu vou estar no evento e eu vou trazer um vídeo para vocês e provavelmente não vai ter vídeo segunda-feira, esse vídeo vai ficar na segunda-feira, não sei ainda, estou pensando, mas já tem vídeo gravado, sim, tem vídeo gravado para um mês. Mas é isso, não esqueça de curtir a gente nas redes sociais, como no Instagram e agora no Twitter, que eu estou usando bastante o Twitter agora, e o Instagram que eu posto as fotos do evento e isso e aquilo outro ao vivo, galera. Então é isso, galera, valeu, até a próxima, fui! Like that, yeah! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.